Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião O meu trabalho é violar, e nesta voz sou desempregado No mar estava escrita uma cidade, assim disse Drummond, aqui ó, ao meu lado Um dos pontos mais importantes aqui da praia, de fazer fila pra vir tirar uma foto, fazer um pequeno vídeo E estamos aqui no Rio de Janeiro pra falar um pouquinho sobre Volta Seca, sobre sua passagem Tá aqui o livro, Volta Seca, e vamos falar ali da praia, né, que tem algumas fotografias dele E também algumas histórias bem interessantes aqui da passagem do Volta Seca, pela cidade do Rio de Janeiro Foi aqui que ele gravou o disco, né, mas aí já é uma outra história Que aí foi contada com o Danilo Caymmi, quero mandar um abraço aí pra Danilo, pra Patrícia E é isso, gente, tá aqui, vou botar aqui, ó, vou deixar pra ele não, não vou deixar pra ele não O pessoal aqui vai levar, e é isso, gente, valeu, se inscreve no nosso Cangasso na Literatura Que é tudo de bom, valeu, tchau E aí, amigos do Cangasso na Literatura Depois de um papo ali com o Carlos Drummond de Andrade, né, a gente tá aqui, ó Em plena praia de Copacabana, lembrando que o Volta Seca, né, o Antônio dos Santos Após sua liberdade lá em Salvador, ele veio pra cá e fez uma sessão de fotografias aqui Acho que foi pra revista O Cruzeiro Vou colocar até umas fotos aqui pra vocês verem Exatamente nessa posição que vocês estão vendo aqui Eu gostaria muito que vocês comprassem, ajudassem Olha lá Tá baranço, né Ó, gostaria muito que vocês comprassem o livro do Zé Baiano Também, eu não tô com ele aqui, mas tá aqui O Volta Seca é muito importante Porque ele tem a sessão de fotografia aqui, que é muito interessante Eu resolvi aqui ler um trecho do livro pra vocês, ó Assim, acabou viajando primeiro para o Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro de 1952 Pegou um avião Paner no aeroporto Salvador Desde sua saída, ele expressava o desejo de conhecer a capital da república Que na época, aqui, o Rio de Janeiro era a capital da república, não é? Então, ó lá É... tal E talvez encontrar o presidente Getúlio Vargas Para agradecer pessoalmente seu induto O escritor Dorico Tavares, diretor do Diário de Associados da Bahia Falou com Leão Gondim De Oliveira, diretor da revista O Cruzeiro Sugerindo uma grande matéria sobre Volta Seca Então, providenciaram a viagem para que ele Contasse suas memórias com calma no Rio de Janeiro José Leado da revista O Cruzeiro Foi até o aeroporto esperar o Ilustro Para homenageá-lo e entrevistá-lo Ele, com a ajuda do fotógrafo José Medeiros Na companhia de Bolinha, o motorista Estavam numa caminhonete Dodge Hobby Rated Pickup 9 em folha Por volta de 2 da tarde Quase uma hora dessa O avião tocou a pista Eles sabiam que era o de porra Enquanto na mente deles Volta Seca Ao olhar para o saguão Vários outros jornalistas curiosos e fotógrafos Se acotovelavam para ver o escangaceiro A notícia acabou sendo vazada O grupo foi avisado que ele estava vindo a pedido da revista O Cruzeiro E que apenas tirassem fotos E em breve marcariam uma coletiva geral Todos concordaram E foi feito Ele estava na capital do Brasil Chegaram, fizeram as apresentações E foram em direção à Avenida Brasil Na caminhonete Os carros seguiam-nos Mas com alguns desvios Ficaram para trás dos abutres Como chamaram e foi o que o jornalista disse Antônio Se eu te colocar num hotel Vai ser perdido Não vão dar sossego Melhor você ficar lá em casa mesmo Tem espaço Aí ele Rapaz, não se incomode não, doutor Eu fico onde der, viu? Tá bem Tem um quarto de hóspede Você fica lá Pelo menos Pelo tempo que você quiser Para conversar com calma Chegaram na rua Barata Ribeiro Sete e um meia E sem anunciar em casa Quem era o visitante Dizendo que era apenas um amigo qualquer Acomoda Antônio Ele não disse a mulher, né? A esposa dele Quem era O jornalista estava no dilema De contar ou não A esposa e a dona do apartamento Depois que chegou do trabalho No dia seguinte Deu um beijo no filho de cinco meses Que estava sendo bajulado Pelo ex-cangaceiro E este notoriamente encantado Pela criança E não parava de falar Que tinha dois filhos No caso Volta Seca Tinha dois filhos Inclusive um deles Se chamava Getúlio Repara Vamos lá Todos da casa Se interessaram Foram reunidos Na sala do apartamento E foi anunciado De quem se tratava Que era um ex-cangaceiro O espanto foi geral Mas todos perceberam Que não estavam diante De um bandido Era um homem calmo E educado Os dois Então saíram Para conhecer o rio Foram para o parque Para aqui Para Ipanema Fizeram as fotos A boate Zoológico Pão de açúcar Corcovado Foi um encanto Ele estava apaixonado Pela cidade E até ensaiou a hipótese De ir morar lá um dia E veio morar Todo bem alinhado Bem diferente De como chegou Nada pediu Apenas disse Que gostava de brigas De galo E que queria comprar um no rio Para levar de volta Para Salvador Para efetuar Suas habituais disputas Foi feito Leão telefonou Para um amigo Oswaldo Aranha Que não demorou E conseguiu Um presente deste Para Antônio Ele não soube Nem como agradecer Além do galo A revista Ele deu passagem De eiro Nunca ele havia sido Tratado tão bem Na sua vida Miserável Duas semanas Se passaram de matérias Matéria escrita E Antônio dos Santos Desejou voltar Para Salvador Todos sentiram pena Mas antes disso Fernando Chateaubriand Incubiu José Leal De fazer uma entrevista Na TV Tupi Com Antônio dos Santos Era a primeira vez Que ambos estariam Em frente A uma câmera Antônio dos Santos O Volta Seca Voltou a Salvador No dia 24 de outubro Do mesmo ano E ansioso Para receber as revistas O Cruzeiro Com as fotografias Com a matéria Com toda a história Que foi feita Aqui Nós temos Nós do cangaço Na literatura Nós temos Essa revista E tal É isso É o cangaço Na literatura E coisa mais linda Deu a volta A praia É o local Mais democrático Assim como Uma praça Pública Como diz A Chiara Lubick A praça E a praia E a praia No caso A praia Eu estou falando agora É um lugar Muito democrático Aqui você vê pessoas De vários países Você vê pessoas De várias religiões Você vê pessoas De todas as coisas De todas as etnias De todas as crenças De tudo quanto você quiser Todo mundo Com roupas Extremamente parecidas Com pouca roupa Obviamente E curtindo A mesma água O mesmo espaço Sem um cordão De isolamento Aqui E é isso Esse É o cangaço Na literatura Hoje Diretamente do Rio de Janeiro Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreve aqui No nosso canal Que vai ficar Muito massa E aqui É isso Amigos do cangaço Na literatura Estou aqui Com essa coisa Mais linda Aqui E ao lado Dona Isaura Dona Isaura A senhora foi Esposa De qual cangaceiro? Antônio dos Santos De volta seca Antônio dos Santos De volta seca Vocês estão assistindo Esse vídeo Vocês podem aguardar Uma entrevista incrível Obrigado Dona Isaura E a chuva? Tá boa Tá Dá pra entender Olá Tchau Está chovendo Se quiser ir pra casa Se não quiser sair E não vai sair Essa chuva Tem comida Tem lá em casa Eu dormo aqui Tem uma cama Lá Basta Dorme Vai dormir Pronto Amanhã Estamos em casa Já ganhei uma avó Tchau gente Ai gatinho